O que é que eu estou dizendo? O que é que eu estou dizendo? Não existe o amor 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 Apenas provas de amor Existem provas de amor Provas de amor Apenas provas de amor Não existe o amor Não existe o amor Não existe o amor Apenas provas de amor Não existe o 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 amor